Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre umas raças mais queridas, dóceis, companheiras e populares de todo o mundo. Certamente estou falando do Pudu, que é uma das raças mais antigas de cães. Antigamente o Pudu era utilizado para a caça de pássaros aquáticos e também era conhecido como cão carneiro. Muito se discute sobre a verdadeira origem do cão, porém a maioria dos historiadores coincide que ela é uma originária da Alemanha e que logo se tornou uma raça diferente na França. Hoje os Pudu são distinguidos em quatro categorias diferentes, de acordo com o seu tamanho. Os exemplares dessa raça vão do microtóide de menos de 25 cm ao gigante com até 60 cm de altura. É interessante que dependendo do tamanho, os Pudus tenham diferentes comportamentos entre si. Essa diferença se dá principalmente por razões genéticas. Dessa forma, ao passo que os pequenos sejam ideais como cães de companhia, os maiores já são mais reservados. Os Pudotói e Microtói são sensíveis, apegados e reservados com estranhos do início. Tais traços comportamentais são comuns aos cães de companhia. Passeios regulares e brincadeiras em família são parte da necessidade que esses refinados cachorrinhos precisam suprir. Esse tipo de raça, que apresenta distintas cores, como branco, cinza, prata, marrom, café com leite ou negro, tem seu cabelo encaracolado e denso. A textura da pelagem do Pudu é única. É possível cortar, pentear, tosar ou manipular das mais diversas formas. Para que o Pudu se veja belo e saudável, ele precisa de muito cuidado. E não é só isso. A manutenção de sua pelagem é essencial. Banho e tosar devem ter frequência regular, relativamente alta comparada a outras raças de cães. Isso se deve ao pelo abusadamente simples. Além disso, a quantidade de penteados possíveis torna cada vez viagem a pet shopping uma possível surpresa. Inteligentes, carinhosos, leais, levados são algumas das palavras que caracterizam personalidade desse tipo de raça. Eles gostam muito de estar com a gente. São cães altamente treináveis e grandes protetores do lar. Se adaptam muito bem a diferentes tipos de espaços, casa ou apartamentos. Mas preferem viver no interior da casa, com a família. Especialmente se forem do tipo Pudu Toy ou miniatura. E um dos motivos de estar falando tão bem dessa raça é porque eu também tenho uma Pudu. E posso falar de boca cheia, que é um cão amigável, companheiro e muito dócil. Vem cá, Belinha. Belinha eu tenho há 10 anos. E se você quer se tornar um profissional da área de banho idosa, acesse a nossa descrição e venha ser um zúmer.